Vamos precisar de um ovo inteiro, meia xícara de açúcar, meia xícara de leite ou água, uma e meia xícara de farinha de trigo. Então vamos colocar agora para misturar na tigela, um ovo, o açúcar e agora vai o leite e vamos mexer, vamos mexer bastante. Agora a gente vai colocar a farinha aos pouquinhos. Vamos mexendo, gente, fica uma delícia esse bolinho, viu? Vamos colocar o restante e fica uma delícia mesmo, eu fiz, todo mundo gostou. Gente, quem não é inscrito no canal, vamos se inscrever, hein? Vamos já chegar a 10 mil inscritos no canal para você receber bastante vídeos gostosos, igual esse, ó, gostosos e fáceis de fazer. Tá vendo que interessante? Olha como fica a massa. Aí agora, para deixar um gosto mais na massa, vamos colocar uma colher de essência de baunilha, tá certo? E vamos misturar, olha. Que interessante vai ficar essa massa, fica tão macia a massa, olha que linda. E por último, vamos colocar uma colher de fermento em pó, tá bom? Gente, rende bastante, viu, esses bolinhos. Rende uns 50 bolinhos, mas para a gente fazer agora no óleo, ó, a gente coloca um óleo bastante, tá? Na frigideira, aí a gente vai colocar, né, com duas colheres pequenas de chá, para fazer essas bolinhas, tá bom? E colocar no óleo quente, deixa bem quente, mas aí quando já estiver fazendo os bolinhos, abaixa o fogo, tá bom? Que aí, ó, aí já vai começar a fritar, ó. Aí a gente vai colocando, mas com colher, gente, pequena, tá? Eu coloquei grande, mas é melhor a da pequena que faz a bolinha mais bonitinha, ó. Interessante que vocês vão ver aqui, que ela mesma é que vira. O próprio bolinho vira, ó. Tá vendo, ó? Daqui a pouco ele vai virar. Olha que interessante. Gente, é muito legal fazer bolinho de chuva. E ficou uma delícia, todo mundo vai gostar, viu? Ó, tá vendo como virou? Muito interessante esses bolinhos, né? E dá certo mesmo. Faz aí, gente, eu fiz uma tardezinha, olha, não sobrou nadinha para contar a história. Viu? E vamos colocando aqui, ó. Daqui a pouco a gente pega para tirar e colocar no papel, para enxugar o óleo. Vamos tirando agora, olha. Gente, olha que da hora. Deixa para ficar bem assim, ó, douradinho. Tá bom para vocês comerem. Logo, logo eu vou abrir para vocês verem como ficou. E olha só como ficou. Ó, antes disso, de eu mostrar, tem uma, a gente, numa bacia, a gente coloca açúcar e canela. Como eu não tinha açúcar fino, né, eu coloquei a cristal. Mas o que fica melhor mesmo é o refinado, tá? Açúcar refinado. Aí você mistura depois os bolinhos prontos, ó. Mistura com açúcar e canela, gente. Gente, que, olha, fica uma delícia. É que eu não tinha o refinado. Por isso que eu fiz com a cristal, tá bom? Vamos ver como ficou por dentro. Hum, muito bom. Já não vejo a hora de comer. Olha como ficou. Sequinho. Tá vendo, gente? É assim que tem que ficar, tá bom? Bem gostoso. Aí eu coloquei mais um pouquinho, né? Então, gente, se inscreve aí, tá? E logo, logo volto com mais receita.